Extra TV, e o Atlético Goianiense Palmeiras, hoje o jogo às 16h, às 4h da tarde, o jogo vai ser televisionado pela Globo, transmissão ao vivo pela Globo, e o jogo vai acontecer no Estádio Olímpico de Goiás, o jogo é válido pelo Campeonato Brasileiro de 2020, 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, o Palmeiras se encontra na nona colocação, com 22 pontos, e nos últimos 5 jogos foram 4 derrotas e 1 vitória, e o Atlético Goianiense está em décimo, apenas uma posição abaixo, com os mesmos 22 pontos do Palmeiras, e nos últimos 5 jogos foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O juiz desse jogo é o Sávio Pereira Sampaio, ele é do Distrito Federal. O Palmeiras não perde para o Atlético Goianiense desde 2012, e nos últimos 4 jogos foram 4 vitórias. Ao todo foram 14 jogos entre as duas equipes, 7 vitórias do Palmeiras, 1 empate e 6 derrotas, 6 vitórias para o Atlético Goianiense. O último jogo entre as duas equipes foi em 2017, foi em Goiás, foram gols de William, Moisés e Dudu, o jogo foi 3 a 1 para o Palmeiras. Para o jogo de hoje, a provável escalação é de o Everton no gol, Gabriel Menino ali na lateral direita, Luan, Felipe Melo e Vinha na lateral esquerda. No meio campo nós teremos Patrick de Paula, Zé Rafael, Rafael Veiga e na frente Rony, Wesley e Luiz Adriano ali no 4-3-3. Os desfalques para esse jogo são Marcos Rocha, Lucas Esteves e Luan Silva em questão física, tiveram contusões e estão recuperando. Gustavo Gomes, que tomou o cartão vermelho no último jogo e Danilo e Gabriel Veron estão na seleção sub-20 e não farão parte do jogo de hoje. O meu palpite para o jogo é de 3 a 1 para o Palmeiras no dia de hoje. Fechado? Essas são as informações do jogo de hoje, espero que o Palmeiras volte a vencer no campeonato e saímos aí com uma vitória boa e um bom jogo depois da vitória e da goleada na Libertadores por 5 a 0. Fechou rapaziada? Tamo junto, avante palestra!